Diga que me ama mais uma vez, pode até mesmo parecer estupidez Mas é que fico tão contente, ouvindo te falar tão docemente Enquanto provo mais um pouco a tua nudez Deixa eu te beijar mais uma vez, como eu curto essa tua toda timidez Envolvendo-me nos teus braços, eu quero me perder pelos espaços Desta noite de pecar, princesa três Bate, bate como bate, teu ardoroso coração No teu rosto, com um escaslate, de uma demônia sem razão Tão leve tua mão me toca, que quase não posso senti-la Doutora da minha boca, do meu amor tu és pupila Diga que me ama mais uma vez, pode até mesmo parecer estupidez Mas é que fico tão contente, ouvindo te falar tão docemente Enquanto provo mais um pouco a tua nudez Bate, bate como bate, teu ardoroso coração No teu rosto, com um escaslate, de uma demônia sem razão Tão leve tua mão me toca, que quase não posso senti-la Doutora da minha boca, do meu amor tu és pupila Deixa eu te beijar mais uma vez, como eu curto essa tua toda timidez Envolvendo-me nos teus braços Eu quero me perder pelos espaços desta noite de pecado Insensatei De pecado insensatei De pecado insensatei De pecado insensatei Educação A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL